Salve, salve, você ligado no canal The Music House e tamo junto, Prof. Clóvis. E hoje a aula é rápida, hoje a aula é muito fácil. Eu vou entregar nas suas mãos todos os macetes do ritmo de reggae. Se você nunca conseguiu tocar reggae antes, hoje é o seu dia. Então já deixa aquele like esperto, pega o teu violão e vem comigo. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então é o seguinte, a batida de reggae tem três movimentos básicos. Repita comigo. Kipá, fala aí, quero escutar, fala. Kipá. Kipá. Segundo, um rala. Um rala. Eu não escutei você na internet falar, vai. Um rala. E o terceiro, um rala, aí que fácil. Como é que é? Um rala, aí que fácil. E professor, você está doido falando essas coisas e acha que eu vou aprender reggae com isso? Claro que vai, cara. Esse macete eu tirei do curso de ritmos via WhatsApp. Aquele curso rápido, sem teoria, sem enrolação, para você ter o resultado na hora. Aquele que está custando apenas 33 centavos por dia. Centenas de milhares de pessoas já adquiriram. Veja como fica fácil se você pensar assim. Então, se liga, cocada. Porque todo o Kipá, você usa o indicador da mão esquerda. Tá? E é uma batida percussiva. E o Pá é batido mesmo. O Kipá, cima, percussivo. E o Pá, batido com as costas da unha para baixo. Você está vendo aqui o dedo 1 e aqui o acorde de lá. O dedo 1, ele vai ficar aqui, ó. Na primeira casa. Mas não apertando assim, ó. Estou apertando. Ele está apenas percutindo, ó. Está apenas raspando, percebe? Então, você vai dizer assim, ó. Ó, ó. O Kipá, cima. Com o indicador. E o Pá. Com o acorde sem estar pressionado. Solto, ó. Kipá. Kipá. Olha aqui as duas mãos agora. Presta atenção, ó. Duas mãos. Vou fazer o Lá e depois o Si, ó. Kipá. Kipá. Outro Si. Kipá. Kipá. Olha aqui para mim. Faça isso até você ficar careca, até você não aguentar mais. Quando você não aguentar mais, você faz mais um pouquinho, daí vai ficar bom. Está certo? Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. Um. O polegar para baixo. Só que ele não pega todas as cordas. Ele pega mais as cordas graves. Olha aqui, ó. Mão direita aqui, ó. Ó, ó. Hum. Eu não fiz isso, ó. Hum. Eu fiz aqui, ó. Só nas graves, ó. Hum. A. Lá. O Rá. Foi médio anular. Com as costas da unha para baixo. E o Lá para cima com o indicador. Ficou assim, ó. A. Lá. Chega na mão direita. Presta atenção, ó. Em Lá, ó. Hum. A. Lá. 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 Falta só esse tiquinho aqui para você pegar o ritmo de reggae. Se liga, cocada. Eu simplesmente vou pegar as duas movimentações que eu ensinei até este ponto do vídeo. E vou misturar tudo numa só batida. Um. Rala. Ai que. Fácil. Fácil. Fica assim, ó. Hum. Rala. Fácil. Rala. Fácil. Detalhes, ó. Hum. Rala. Você já está careca de saber. O Ai que. Fácil. Você coloca o indicador aqui. Faz. Fácil. Como é que é? Rala. O indicador. Fácil. Vai para o Fície. Rala. Fácil. Olha aqui para mim. Bissurgicamente fácil. Se a tua avó pegar esse vídeo e olhar com calma, com atenção, eu ganho que até a tua avó vai fazer. Pratica esses movimentos até que fiquem automáticos e o ritmo de reggae está nas suas mãos. Essa dica que eu acabei de passar agora, eu tirei do curso online do TheMusicHouse.com.br e também são dicas que eu tirei do curso via CD1, PC CD1. Ah, professor, eu tenho internet ruim, não dá para fazer WhatsApp, não dá para fazer online. Faz o curso via PC CD1. Aliás, esses cursos já foram considerados os melhores no Brasil. Eu já digo que já foram, porque atualmente são considerados os melhores da América Latina. Se você fizer esses cursos, eu vou te dar acompanhamento por um ano e quero ter o prazer de te ver tocar plenamente, até ver você tocando bem. Vem fazer o curso da TheMusic, que é a melhor coisa que você faz. Porque você não vai ficar perdendo tempo com vídeo furado do YouTube, professor que não tem qualificação e cursos que não tem sequência. Tá certo? É essa a dica que eu posso te dar. Mudando de saco para a mala, nós vamos já já chegar aos 100 mil inscritos. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, correndo. Porque para os inscritos, eu vou fazer o sorteio do curso via WhatsApp, vou fazer o sorteio do curso em CD1, vou fazer o sorteio das camisetas e vou fazer o sorteio do violão. Mas como é que eu faço para participar, professor? Deixa nos comentários, nesse vídeo, diz para mim que você gostou, por que você gostou e diga qual prêmio você quer receber. E eu já vou fazer o anúncio de dois ganhadores, a Elisabeth Maria e o Luciano, que aparecem aí nos comentários. Vocês dois ganharam as duas primeiras camisetas. Nos próximos vídeos, eu estarei anunciando os próximos ganhadores e já já nós chegamos aos 100 mil inscritos. Ajuda o canal a crescer, faça parte dessa história, porque quanto mais inscritos, mais prêmios.